Oi, pessoal! Para quem não conhece o canal, eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga, mestre em terapia comportamental e pesquisadora em neurociências. Eu vim hoje contar para vocês que nós estamos reformulando e tendo algumas ideias para o canal. Agora nós teremos vídeos às terças e quintas-feiras, às 11 da manhã, toda semana. Todo mês nós vamos escolher um assunto principal para fazer uma série de vídeos. Por que eu pensei nisso? Porque eu vejo pelos comentários que as pessoas se aprofundam muito, as pessoas pesquisam e têm interesse em ir um pouquinho mais a fundo nos temas. Então eu decidi escolher um tema no mês para a gente, a cada semana, falar um pouco mais e se aprofundar. Uma vez por semana vai ser o assunto relacionado a esse tema e na outra vez da semana vai ser um assunto que vocês estão me perguntando, tirando dúvidas ou assuntos de interesse. Eu espero que vocês gostem dessa nova grade, deixem seus comentários para eu saber o que vocês estão pensando sobre isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!